DJ William, detona meu DJ Dani Luchatinho, tá de bobo E a letra eu vou no beat, ahn, trago demais Esqueza da bala love, ela aí vem jogar de quarto Onde o nosso bonde chega, escama pra caralho E o ad-lock na cintura, com o perdão adaptado Patricinha sobe o morro, só pra dar pra favelar Bigode em pinim, cabelo tá na régua Patricinha dá pra nós, quem sabe que nós tá de perto Mível no platão, já que joga na cara Mível no platão, já que joga na cara Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Joga com as colegas, pros menor que é tralha Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Mível no platão, já que joga na cara Mível no platão, já que joga na cara Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Eu vou no beat, só rachada Penso não, a tonelada Fazer botado que topa, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Patricinha sobe o morro, só pra dar pra favela Tá no bigode em pinim, cabelo tá na régua Patricinha dá pra nós, quem sabe que nós tá de perto Mível no platão, já que joga na cara Mível no platão, já que joga na cara Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Joga com as colegas, pros menor que é tralha Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Mível no platão, já que joga na cara Mível no platão, já que joga na cara Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Nossa bucetinha aqui na globa e rajada Eu vou no beat, só rachada Penso não, a tonelada Fazer botado que topa, rapaz Eita, rapaz Aí